E Afonso, como foi assim os seus primeiros anos como frade aqui no Brasil, numa cultura nova, latina, bem diferente da germânica? Certamente não foi sempre fácil para a gente se acostumar. Tenho a impressão naquele tempo foi mais difícil, porque a gente não tinha muito contato com o povo, com os jovens até hoje, então demorou mais para a gente se acostumar. E hoje em dia, se chega um jovem da Alemanha para passar um ano aqui, já estava completamente por dentro, já estava português e tudo. Então é bem diferente, mas nós naquele tempo tínhamos pouco contato com o povo, e éramos um grupo grande de alemães, nas dificuldades a gente sempre fugia do resto da comunidade. Essa é a coisa mais natural. Mas o tempo passa, e quando foi mais adiante, depois a teologia, a coisa foi bem diferente. Aqui a gente agriava mais contato com o pessoal do paróquia também, aqui eu ia, eu ia, pois eu aqui tem papiragueiras, e aí a coisa começou bem diferente. Depois da ordenação, eu fui transferido para Cairu, mas morava em Itaperuá, Milho Peçanha, duas paróquias, de certa maneira pequenas, mas de extensão são grandes. Passei lá só meio ano, para depois a paróquia ser entregue, e depois desse meio ano, eu fui para Aracaju. lá tinha ainda chamado curso de pastorário, quinto ano, para os pais novos, e praticamente foi também o último curso. Funcionou só uns 3, 4 meses, depois já ia todos os fins de semana para São Cristóvão, em 67 chegou o capítulo, aí fui transferindo para São Cristóvão. São Cristóvão, e ali fiquei 6 anos, gostei muito de ir lá, mas me lembro aí naquele tempo que tinha um frelino, frelino era um fralino com os pés bem no chão, então quando passou 7 a 6 anos, ele estava lá, e diz a mim o seguinte, diz, olha, para o paróquia faz pena que você vai embora, para você é bom? Diz, por quê? Porque você é jovem, você precisa conhecer outros lugares, outros ambientes, você não pode ficar a vida todo no mesmo lugar, é bom que você vá para outro lugar, e realmente foi bom. Cada transferência que recebi foi uma benção, por quê? Porque cada vez a gente tem que começar de novo, né? Isso é importante, para a gente não se instalar, de certa maneira, senão a gente vai, nem pastoralmente, a gente cria um sistema, e faz, e depois esse sistema não sai mais desta. Por isso que é muito importante a gente se transferir para a gente pessoalmente, e também para o trabalho pastoral. Bom, então de São Cristóvão, fui para Arcaju, passei lá só 3 anos, aí fui para Campina Grande, ali e ali realmente foram os anos bonitos. Estava lá Frei Dagoberto, que depois morreu, lá também são em Campina Grande, com 46 anos. Estava lá Frei Tito, que morreu com 47 anos, lá também em Campina Grande. Depois tinha o Frei Geraldo, que morreu também lá em Campina Grande, e Frei Caetano, que depois morreu na Alemanha. Esse tempo de Campina Grande foi realmente um tempo único, porque conseguimos trabalhar juntos, nos alegrar juntos, passear juntos, foi fantástico mesmo. Bom, ali fui transferido para Recife, para ser econômico. Aí passei como econômico 11 anos. 11 anos, e fim de semana, eu ia durante 8 anos, parece, para João Pessoa. Um encontro lá no Planalto, Marés, ia sábado, sexta-feira à tarde para João Pessoa, e voltava segunda-feira à tarde. E depois disso, continuei no Recife, e fiquei com a paróquia de São Sebastião. Fiquei vigado há 4 anos. Quando fui eleito provincial, fiquei primeiro ano vigar, também em São Sebastião, mas depois vi que não andava mais, não combinava mais. As outras duas tarefas, em provincial e vigar, não combinava de jeito nenhum. Bom, então fiz 6 anos provincial, e terminei esse meu tempo no Recife em 2000, e ali vim para Arcaju. Arcaju, então o Frei José Haring foi nomeado bispo. Aí o provincial disse, Falei, Afonso, você não quer ir para Arcaju? Ele que já conhecia Arcaju, disse, rapaz, é uma tentação. Arcaju eu gosto. Aí pronto, então vá. Aí eu fui lá. Mas quando passei um ano e pouco, um ano e meio, o provincial já chega e diz, olha, você está se preparando, próximo capítulo você vai a Salvador. Se rapaz, deixe pensar um pouquinho, né? Ah, depois voltou de novo, como é? Vai e se rapaz, não sei. Tá, então vou mandar você. Mas pronto, não tem jeito não, então manda. Bom, então realmente o capítulo seguinte vem aí para Arcaju para Salvador em 2003, até a data de hoje em 2009.